Quero externar minha satisfação com a realização do 11º congresso de HIV AIDS e do 4º de hepatites virais. Aproveito essa oportunidade para reafirmar nosso compromisso com os pilares que norteiam a resposta do HIV AIDS e as hepatites virais. A integralidade, os direitos humanos e a universalidade do cuidado em toda a sua extensão e o papel decisivo da vigilância em saúde. Aprendemos ao longo dos anos a conviver com diferentes crises e sempre encontramos as alternativas para solucioná-las, sem retroagir ou perder direitos. Porque a resposta brasileira ao HIV e as hepatites virais é construída em conjunto com a sociedade civil, governo, políticos, academia, profissionais especialistas do campo da saúde e organismos internacionais. Quando trabalhamos juntos, mesmo quando temos diferenças de pontos de vista, nós somos mais fortes. E asseguramos a sustentabilidade da resposta brasileira. Não há razão, portanto, juntos para ter medo de retrocessos. A resposta mundial à HIV AIDS e às hepatites virais entra num novo ciclo de esperanças e de novos desafios. A expectativa de que o controle dessas epidemias esteja ao nosso alcance no futuro próximo. Os avanços com a ampliação do acesso ao tratamento e a oferta de novas tecnologias no campo da prevenção e do diagnóstico abrem horizontes mais amplos e teremos que lidar com a AIDS na condição de doença crônica e não transmissível e com a eliminação das hepatites virais. Mas isso exigirá esforços redobrados para a manutenção de serviços de qualidade mais receptivos e organizados, de modo a garantir a integralidade do cuidado às pessoas que vivem com esses agravos. Lembro que em 1996 nós assumimos a responsabilidade de assegurar o acesso ao tratamento a todas as pessoas que viviam e vivem com a HIV AIDS, defendendo que prevenção e assistência são campos indissociáveis na prática da saúde pública. A despeito das inúmeras resistências a essa posição naquela época, o tempo mostrou que estávamos no caminho certo. E se não tivéssemos assumido essa postura no passado, certamente as barreiras para implantar a prevenção combinada no presente seriam muito mais difíceis de transpor. No entanto, a concretização de uma resposta de qualidade depende, em grande medida, da vontade política dos dirigentes municipais, estaduais e federais, do fortalecimento das redes de atenção e dos compromissos com as metas acordadas nacional e internacionalmente, sobretudo no que se refere ao reconhecimento do alcance das metas 90-90-90, instituídas pelo NAD até 2030. Numa epidemia consertada como a do HIV no Brasil, as realidades de estigma, discriminação, pobreza e outros fatores de vulnerabilidade se impõem e mostram sua cara perversa em números que muitas vezes não aparecem nos boletins epidemiológicos. homens e outros homens e outros homens e outros homens, homens e homens, homens e mulheres trans, travestis, trabalhadores sexuais, pessoas que possam bitte Tem, perfeitamente, vivenciado violações de direitos e sofrido toda espécie de agressões, que são expressas de diferentes formas, sendo a mais extrema a violência física seguida de morte. Promover ações para deter o contexto de violência é uma tarefa que exige articulações intersetoriais e que deve fazer parte da agenda política dos setores sociais do governo nas suas três esferas de gestão. Mas também é importante reconhecer que o capital social das organizações de base comunitária são essenciais para intervenções mais participativas e solidárias. Isso, sem dúvida, trará impactos positivos. Porque não podemos dissociar as condições de saúde da pessoa do seu contexto social e nem dos desafios cotidianos a que está submetida pelas suas características individuais. Não obstante o contínuo debate sobre a diversidade e respeito às diferenças, Há que se reconhecer o lugar permanente da afirmação da cidadania e da não-patologização. Daí a importância que a estratégia da prevenção combinada se oriente pelas premissas dos direitos humanos. Por outro lado, persistem também enormes obstáculos para vencer o isolamento, o abandono, o preconceito e o estigma quanto às pessoas que vivem com HIV. A resposta brasileira ao HIV AIDS sempre reconheceu o papel central que as pessoas vivendo exercem no campo de prática da prevenção. Essas pessoas se afirmam como sujeitos concretos a partir do cuidado de si e elas podem mudar o curso da história da epidemia. A resposta comunitária e os movimentos sociais promoveram ao longo de mais de 30 anos ações em prol dos direitos humanos e do acesso universal ao tratamento sem o que não teria sido possível chegar à sustentabilidade da resposta nos dias de hoje. Importante também deixar aqui registrado o valor do movimento de jovens que se articulam, se mobilizam e também se ativerem a resposta da vida. Com muito a nos ensinar sobre como fazer prevenção. A partir de suas próprias experiências e do seu ciclo de vida. Os que são e os que já foram jovens sabem o quanto esse período de vida é importante para a consolidação de valores e para fazer ecoar as vozes na construção de um mundo melhor para todos. A retomada da estratégia de colocar saúde sexual e reprodutiva na escola é oportuna. Os jovens estão ocupando as escolas e as redes sociais para dizer que estão presentes e essa presença reclama direitos, participação e políticas públicas. Por isso, eles precisam ter voz e voto. Em nome dos atos de hepatites virais, nós nos encontramos hoje em um momento histórico. O da ampliação do acesso ao diagnóstico do tratamento e do sucessivo avanço na cobertura vacinal. Isso nos faz vislumbrar que alcançaremos até 2030 um país sem níveis epidêmicos de hepatites virais. Importante ressaltar aqui o desafio posto, principalmente a necessidade de ampliação do testagem para a identificação das pessoas infectadas pelo vírus C e a ampliação do tratamento para todos, o que permitirá alcançar a eliminação. Também temos o desafio de controlar a sífilis e eliminar a sífilis congênica. Seja pelo aumento da oportunidade do diagnóstico, seja pela superação da crise mundial de abastecimento da penicilina, em função de várias questões estruturais relacionadas à produção da matéria-prima desse insumo. É importante reconhecer que a sífilis se situa, entre muitos outros agravos negligenciados no país, fato que demanda uma resposta rápida do sistema de saúde. Para resolver essa situação, não é suficiente apenas a descentralização organizacional do sistema. É preciso que os investimentos em saúde estejam ancorados na equidade regional e isso exige esforço concentrado para superar as dificuldades do financiamento da saúde no cenário atual. Afim de avançar nessa direção, é necessário que as ações desenvolvidas pelas organizações de base comunitária, dirigidas às populações mais vulneráveis, estejam integradas às redes de atenção, constituindo pontos de prevenção ou de intercessão a serem reconhecidas nesta rede como parte do cuidado integral. A ideia que orienta a estratégia da prevenção combinada é a resposta a esses agravos em todas as suas frentes. Para isso, é necessário que as ações sejam direcionadas e customizadas para situações particulares, a partir do conhecimento local e da experiência adquirida ao longo do tempo com as populações vulneráveis. A vida humana não pode ser tratada como mercadoria. O valor da saúde não pode ser aferido pelos interesses do setor privado. O valor passa necessariamente pela igualdade no acesso ao tratamento a preços justos, pela equidade no que se refere ao reconhecimento de necessidade de saúde diferenciada e pelo fortalecimento dos sistemas nacionais. Estão, portanto, postos os temas que estarão no centro das discussões desse congresso e que acolherão, a partir das discussões técnicas, científicas e comunitárias, as propostas para uma resposta mais efetiva e solidária às IST, ao HIV, AIDS e às hepatites virais. Plagiando o Obama, eu tenho um sonho e sei que não sonho sozinho. Eu vejo o futuro bem próximo como estaríamos em um país sem AIDS e sem hepatites virais. As conquistas que foram feitas até aqui nos permitem ter esse sonho. Eu acredito. A todos que se dispuseram a trabalhar conjuntamente para a concretização desse sonho e partilhar suas experiências e conhecimentos, sintam-se desde já acolhidos. Sejamos todos os agentes das mudanças que queremos efetivar. Um bom congresso para todos nós. Obrigada. 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 Obrigada.